Aleluia! 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 Já vai voltar Contemple os sinais do fim O amor já se expirou aqui Estamos vivendo como nos dias de Noé A fome, a peste, a depressão O pônico entre a população O medo da guerra ao triunfo De homens cruéis A natureza também nos emite O sinal de que o mundo caminha para seu final O Filho de Deus vem nos arrebatar Vem com o amado, o seu peço exercerá Vem com a igreja, a resistência arrebatada Vem com o poder, a autoridade ele virá Prepara-te, Jael, o rei dos reis A natureza também nos emite um sinal De que o mundo caminha para seu final O Filho de Deus vem nos arrebatar Vem com o amado, o seu peço exercerá Vem com a igreja, a resistência arrebatada Vem com o poder, a autoridade ele virá Prepara-te, Jael, o rei dos reis Já é o rei dos reis Já vai voltar Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Será que você pode glorificar esse Deus? Será que você pode levantar as suas mãos? E dizer somente a ti Deus Toda a nossa glória Toda o nosso amor Toda a nossa oração Vem sendo Vem, Jesus Vem, Jesus Então aparecerá do céu E de novo o Filho do homem Que todas as espos da terra se levantarão Do verão O Filho de Deus Firmo sobre as luras do céu Com poder e grande glória Glória Vem, Jesus Vem. O Filho do vem Vem, Jesus Vem. Vem. O amado sobre as luras Vem, Jesus Vem. Sua igreja redimida Arrebatada Vem. Vem com poder A autoridade ele virá Prepara-te, Jael Vem com poder 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 Para ti já é o rei dos reis, só vai voltar, vem virar, vem virar pra te buscar, oh aleluia.